Depois de tanto tempo na igreja, servindo a Deus, eu posso perder a minha salvação? Depois de me converter a Cristo e trilhar na minha caminhada cristã, em meio às tribulações da vida, por uma falta de vigilância e de constância, eu posso perder a salvação da minha alma? Vale salientar de que os eleitos e os predestinados precisam perseverar na fé, porque a Bíblia deixa registrado que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. O que nós entendemos é que aqueles que permanecem firme no propósito de servir a Deus, mediante a sua graça, o seu favor imerecido, não tem do que reclamar, nem do que se maldizer, servindo a esse Deus, até porque Deus proporciona para cada um de nós, mediante a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de cumprir toda a sua lei, e mediante a isso Deus traz para nós a mudança da dispensação, e derrama sobre as nossas vidas essa graça, e através desta graça nós adquirimos essa certeza, mediante a fé, de que herdamos o direito de vida eterna. Vale lembrar que Paulo escreve nos advertindo de que não podemos de maneira nenhuma permanecer no pecado para que esta graça aumente. Se fomos libertos, se fomos livres, se fomos absorvidos da condenação, esforcemos-nos para agradar e glorificar a este Deus maravilhoso, porque entendemos que somente aqueles que apostataram da fé de maneira clara, de maneira pública, podem sim perder o presente de Deus. Aqueles que se declaram mesmo inimigos do Evangelho, de Cristo, de Deus e da sua palavra. Porém, não podemos esquecer o amor de Deus para com os homens e para com a humanidade. Quem somos nós para julgar quem vai entrar ou quem não vai entrar no céu? Quem somos nós para determinar quem se salva e quem se perde? Porém, vale lembrar que nós temos um livro que nos dá uma base e esta base não é nada mais, nada menos, do que a bendita e poderosa, inefável, inerrante palavra de Deus. E ela é viva e eficaz. E ela não mente. E tudo aquilo que está escrito se cumprirá. Na verdade, o que nós entendemos é que Deus não está nos céus com uma burraça na mão. Simplesmente você se afastou, Deus apaga o seu nome. Você volta a Deus, acende o seu nome, escreve novamente. Não, não. Deus tem sim os seus escolhidos na terra. Porém, os seus escolhidos precisam se decidir ao lado de Deus. Porém, os seus escolhidos precisam perseverar na fé. Porém, os seus eleitos precisam entender que a perseverança, a permanência, a constância, sim, mediante a graça, a graça, a graça, é um favor que nós não merecemos, sim, eu sei que a salvação não é por mérito, não é por merecimento, é um dom de Deus. Porque, segundo escreveu Paulo, se fosse pelo nosso merecimento ou pelas obras, haveria de um se gloriar perante o outro. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E naquele grande dia, Deus revele o seu poder, de maneira mais clara, de maneira mais direta, de maneira mais objetiva, principalmente para aqueles que têm dúvidas. Porque eu, Raimundo Bispo, não tenho dúvida nenhuma daquilo que está escrito e daquilo que Deus deixou para cada uma de nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua glória, a sua luz, o seu poder sobre a sua face e que Ele te dê a paz.